E aí, beleza? Eu sou o GMS e hoje vamos dando uma olhada nesse jogo, nesse novo jogo que chegou hoje, dia 19 de janeiro, na Game Pass. Pallon World, uma mistura de Pokémon com armas. Bom, é isso que por aí eu vi. Vamos ver. Tá no alto. Ah, beleza. Ah, confirma vocês o jogo. Mira. Vamos direto no jogo, então. Papá. Vamos colocar esse daqui. Vou colocar na dificuldade normal. Vou colocar sem ninguém, só para eu poder. A dificuldade recomendada para quem já jogou o jogo dos perigos. Sobreviva a todo custo. Papá. Vamos ver o qual é que é. Será que seria criar mundos também parecido com Minecraft? Depois de começar o jogo, não será possível editar o personagem. Planejamos incluir a função de edição entre as seções futuras. Pré-definido. Um, tipo, um pré-definido. Aqui, lá. Tipo, Buma. Legal, legal, legal. Pegar essa daqui. Qual que é o tipo? Ah. Ih, que estranho. Tronco. Ah, bem gordinho. Bem magro. Deixar aqui no meio termo. Braços. Gordo, magro. Meio termo. Pernas. Gordas, magras. Não sei quanto estava aqui. Deixar no 30. Rosto. Ah, é, cara de... Cara de mal. Parece que eles lá que fazem... É... Como que é o negócio do... Do rosto que o pessoal faz e fica uma porcaria? Esqueci o nome. Mas parece. Não tem nem o ex-salvo. Por isso. Não tem. Esse cabelo aqui eu usava bastante no... No Ragnarok. Acho que era o cabelo padrão. Vamos usar esse. O cabelo padrão do Ragnarok. E uma posse. Beleza. Beleza. Acho que terminamos. É isso aí. Tão guardando aqui... Trio! 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 Não tem um ped, igual do Zelda?! Ih, o cara anda rebolando, que estranho! Bom... A primeira coisa... Ele trava assim... Recolha os galhos ou golpea as árvores da madeira Agora abra o continuo para o seu guia sobrevivência Então, ele trava assim, nem é porque do computador ou coisa assim, é porque ele está na fase preview Então, tem até um aviso falando que o jogo pode fechar sozinho, pode dar uns par de erro Então, é... A gente pode acabar... Acabar encontrando alguma coisa desse tipo De verdade, está lembrando bastante Zelda, viu? Achei que não ia lembrar tanto Aliás, não achei, nem sei o que eu achei O que eu achei talvez não fosse o que eu achei mesmo Confuso Use para abrir o menu de construção Ah, tem alguma coisa aqui embaixo? Sobre também as notificações de outros aventureiros, você pode conferir o caminho trilhado Vamos subir... Não sei como eu esperava deixar o jogo Mas está lembrando, como eu falei Os gráficos podem vir aqui O link está no alto, mas não está lá ainda, aquela coisa Mas também Já estamos falando Porque está na fase preview Talvez... Provavelmente mude Abra o menu... Abra o menu... E confira a guia de sobrevenção Opções... Use para abrir... Construções... Mancada primitiva e definir um local Para construir... Vou construir aqui... Perto de uma coisa... Quem que é esse cara? Oh, droga Você deixou a cartazinha... Mas que droga Eu apertei o de bater Eu vou... Não vou perder... Nossa... Longe eu vou... Vou para onde eu morri né? Que saco... Eu apertei sem querer... Eu queria conversar... Eu queria conversar... E ae... Eu queria conversar... E ae... E ae... E ae... e aí não sabe como fazer armas eu mereço esse tipo primeiro tem que criar uma bancada primitiva depois cria uma chave pedra e uma picareta de pedra para conseguir madeira e depois e pedra isso é o básico de sobrevivência se fizer um arco com madeira e as pedras vai poder lutar contra os paus vamos lá quero ver como você sai é por isso que está falando para fazer a bancada criou opções opções retornar guia de sobrevivência método interface de bancada primitiva eu não preciso vim aqui posso criar por aqui tecnologia bancada primitiva será que não dá para construir e aí eu preciso de mais madeira a escolha os meninos de construção escolha a bancada e aí vem aqui de novo e aí e lá por aqui a supervivência método menos controlado beijo de lanço paper alternativoniej usually no praParty Faça e construções a humm Caraca견 que ta a coisa bom Sir trazer bancada carinha onde é eu menino de construções E aí E aí não é, não é não é não é o próprio Z item simples se você tiver um pau ele pode trabalhar é engraçado aqui não aparece método e controlador a interface construções tem aqui cadê ah ai ai aqui aperto o que x e segura para construir ainda tem que colocar e fazer beleza agora escolher a receita precisa de mais madeira e e pedra aqui tem pedra aqui da para pegar qualquer pedra não tem uma pedra ali duas estou querendo ir muito longe que eu tenho uma facilidade para me perder não um elefante e foi 33 e essas frutinhas essas frutinhas a galinha eu vi que dá para comer até esses bichos uau sacanagem uau acho que no pokémon tem um episódio lá que eles estão fazendo o Magikarp sacanagem e e e a ovelhinha e e e já tenho tudo e já tenho tudo e e e e eu posso construir alguma coisa e uma clava e só que foi tudo também não precisar de de mais muito mais madeira do ter feito machado primeiro né dá um desconto ai primeira vez que eu estou jogando esse jogo mas já joguei o Minecraft né já era para saber alguma coisa isso aqui tem que pegar o os pau pegar um pegar os pau fica meio complicado vai pegar os bichinhos sapecando eles sacanagem não eu não vou tentar pegar nenhum ali ai que bonitinho como que eu vou descer a paulada nele o machado beleza fabrica esferas de pau escolher receita nabra tecnologia menu de bloqueio tecnologia tecnologia esfera de pau desbloqueou ah recursos para guardar pãos capturados e receitas ali de fornecer um pouco de luz e calor aqui aqui eu tenho pontos eu tenho pontos né agora que eu vi fragmento de palúdio eu abri que a esfera palma e onde eu vou pegar fragmento de palúdio não peraí inventário você pode fortificar você pode fortificar seus atributos no inventário aqui 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 não mas eu deixava um pôr pequena feira essa estatua as habilidades nela contida estátua isso daqui é uma estatua estátua isso daqui é uma estatua pede a guia opções não volta consumir pãos para fortalecer atributos da como que eu consumo da estatua mas que estatua é essa e onde que eu pego essa esfera esse como que é o negócio esfera de palma pedra fragmento de palúdio tem que procurar mais um pouco por isso que eu vi um negócio brilhando para cá não é não é dando uma andada por aqui tem que pegar daqui faltou fazer a picareta né ah também não pensei como que eu troco de de arma não será que aqui eu jogo aqui eu jogo mira que eu bato e o os pontos tecnologia 10 e e e Beleza, acho que já tem madeira o suficiente, tá escurecendo já, não fiz nada, pô. Como que eu fiz isso aqui? Fortalecer tributos, fôlego, ataque, velocidade do trabalho, peso carregado, força e fôlego. Como que consumo isso? Não, não. Não, não, não. Não. Não sei como consumir. Beleza. Tem até uma opção, né? Fácil pra trocar. Ah, tem. Sou burrinho. E aí. Não fiz a picareta, mas não peguei a picareta. Agora sim. Cadê a pedra? Aqui. Não. Essa? Não. Agora sumiu a pedra. Aqui essa? Essa. Ah, ali é... Seus parâmetros são reduzidos quando você está com fome. Mas também protege contra os fios. Uma tocha portátil. Tem isso também? Ui. Voltou a aquecer. Voltou a passar frio. Aqui. Aqui. Dá pra fazer só dois? Dá muito pra fazer o dois. Vamos lá. Beleza. Tem a frutinha aqui. A frutinha... Dá pra comer. Precisa construir uma bolsa, parece. Precisa de um item de saco pequeno. Tecnologia. Onde está o saco? Pano. Kit de conserto. Cama para palha para paus. Construir uma cama simples. Flecha. Arco. Construção. Baú de madeira. Bancada de conserto. Kit de... Preciso construir um desse depois. Tocha portátil. Eu tenho uma tocha portátil. Agora eu votei. Tá com fome. E agora? A caixa de papete aqui. Fogueira. Bancada. E a comida? Como que... Como que eu passo a bolsa lá? Nossa, é muito nível aqui. Nossa, é muito nível aqui. Ué... Coloque comida no slot em que eu... Para que você alimente automaticamente. Você precisa do item saco de ração pequena. Como que constrói esse saco de ração pequena? Com fome intensa. Será que morre? Será que morre? Que saco! Não consegui capturar ele. Uma só. De novo. Será que eu perdi o... Não. É a pokebola? Não. Será que tem como pegar tudo de uma vez? Não. 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 a captura eu consegui carne a caixa de uma caixa construir essa caixa acima aqui de fragmento e ok isso é só aí de novo Mas para capturar você tem que sapecar os bichinhos, tadinho. Agora dá para construir. Não é possível construir essa Apple, ela está próxima demais de outras instalações. Minha base aqui já não vai dar certo, dá para construir aqui, não dá para construir aqui. Será que dá para construir para cá? Ah, esses são os que estão no grupo. Aqui não aparece ali, para ser essa primeira opção é o X, segunda opção é o Y, construir baú de madeira, soltar pau para trabalho dentro da base e o B é viagem rápida. Caixa e chame os paus que prefere para sua base. Vamos lá, cadê ele, cadê aqui? Caixa, paus na base. Abra o inventário com um e use o alimento para saciar a fome. Sacia, como que custa comer aqui? Um pau sem cama ficou de mau humor.. o modo de trabalho automático pois eu não tenho trabalho que fazer nas redondedas eu acho que desmontar lá e fazer minha base aqui soltar o par para trabalhar na base baú de madeira abro inventário e use o alimentos para saciar a fome quando subir de nível abre inventário com para fortalecer os seus atributos capsules 5 lambau para obter a experiência de bônus esse é lambau 5 ovilhinhas e aí 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 é o y que come a perda e comia frutinha quando subir de nível abre inventário para fortalecer os seus atributos beleza e pegar outra aqui Acabou Que mancada Foi mal Ai, tá lindo Nossa, tá chamando outro, será? Já vou mudar, vou colocar esse daqui lá embaixo Como? Não sei Será que eu consigo destruir ele? Consigo Vou destruir aqui embaixo Gente, vamos ver se consigo capturar esse pau Oh, droga Ele tá morto Que saco, gastei dois Em um que não vai fazer nada Ah 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 Será que eu consigo saber qual que eu Qual que eu já tenho? Qual que eu já capturei? Dá Eu acho que é esse Vou colocar aqui Ainda tem que construir uma cama pra ele Ah, é, quem ia ajudando? Deixa eu ver aqui Cadê Tecnologia Onde que eu vi cama? Uma cama precisa de mais madeira Pente de madeira E fazer a fogueira E fazer a fogueira Vou pegar muita madeira Ó, deixa eu pegar aqui os suplementos Será que é isso daqui? Um fragmento de palúdio Será que tem também bichinho aquático? Muitações Tem um náufrago A água tá bonita Como que Pela água dá pra avaliar o jogo Minério Metálico Pode ser mais se estiver carregando muito peso Tem riso também Um gato? Pra quê? Ih, não posso andar Peraí Que vou ter que Vou cair Cadê? Cadê? Peso carregado Ih, não tenho Tem que jogar Algumas coisas fora Metade Hum, tem que largar Ó, não posso pular Você sente um grande peso Porque Tem itens demais Beleza O que eu precisava mesmo? O que eu queira Aqui Beleza Temos uma fogueira Agora Precisamos fazer A cama É Aqui Aqui Você tem que construir Uma casa? Eu não tenho casa Pronto, aqui dentro É uma casa Em ruína É Mas Então a cama Vai ficar Uma outra oportunidade Beleza Quando subir Inventar Fortalecer seus atributos Capture E 5 Lambau Hum Um forasteiro Municente Ah, hoje tem muitos itens bons À disposição Esquema de tiara De orelha Esfera Pau Eu não tenho moeda Não sei nem onde Tem dinheiro Vamos ver se Vim vender O que ele compra Paga 10 1 Na pedra 1 5 5 1 1 2 10 Na lã E no outro Paga mais Não vou vender Nada Não Deixa eu ver Se eu consigo Construir Aquele Baú Onde que era O baú Onde que era O baú O que tem Aqui Baú De madeira Aqui Aqui Deixa aqui Buras Boa Boa Eu posso guardar um pouco de coisa Se eu vou guardar a carne O fragmento de palúdio Não vou ficar Esse minério A fibra A dã Essa alma aqui Que eu não sei pra que serve Ainda Essa semente aqui Será que eu consigo Você já pode melhorar Essa caixa de paus Onde que eu melhoro Minhas caixas Melhorar Vai pra nível 2 Colocar limpeza o carregado Fortalecer atributos Beleza Leve a base Até o nível 7 Para desenvolve-la Caraca Muita coisa Ceder fogo Nada produzido Aqui Pode Pode Produzir Esse daqui Esse O pau Não vem O pau O lambau Olha Falando que lembra muito Zelda Tá certo Que tá assando frutinha Ele tá com uma colchona Ali né Acelerar um pouco Essa parte Boa É Capturar mais alguns Ali Cadê Eu vi um diferente Aqui 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 Grátis Nível 6 Tá muito forte Onde tem outros lambau Eu deixei um Morrer ali Eu bobei Chiqui pique Vamos ver Eu não tenho mais coisa Socorro Socorro Eu não fiz As pokebola Ah não Lambau Não mata ele Ah por isso Lambau Atacou Eu sei que você tá me ajudando Mas Você me ferrou Cabeçuda Ou cabeçuda Não sei se é macho ou fêmea Que droga Ela me ajudou Que até me atrapalhou Ó tem um verde Ali Diferente Ai Me atacando Virou ataque Das galinhas Agora Cadê Ele Ou ela Sumiu Aqui Não dá Aí Só que eu preciso Mais Pokebolas Eu vou chamar De pokebola Eu não sei o nome Ah tem um verde Ali Embarco Quase Nossa Perdei Esse daqui Ó aquele Grandão Que legal Tem um negócio Brilhando ali Vou ver o que é Um ovo Um ovo Preciso voltar E criar As pokebola Cara Do começo Fiquei meio assim Mas parece que agora Estou gostando Até Estava botando Muita fé Nesse daqui Não Ah Ela produziu Aqui Vamos ver Tem um sete Aqui São tudo Boazinhas Oh Boazinhos Boazinhos É fogo Né Bonzinhos Pegando pedra Que legal Vamo lá Boazinhos foram três, vou pegar mais dois aqui ganhando experiência de bons por capturar paus que já possui até ter dez tipos e tem mais outros diferentes eu vou ficar pegando pedra, se não, olha isso aqui, está com um chifrinho, será que ele me ataca? parece ser a evolução do Chikorita, Miganium vai, esses daqui? oi, é difícil de pegar aí pegar ali, olha é, chamou ainda para luta, sem vergonha que a gente captura na base do cacetete, com umas porrada e vai e acabou que sacanagem nossa, eu achei que estava certo, aí ele gastei justo aquele que, para capturar o vermelhinho que droga isso se trata de Curbs que droga estava certo que eu tinha mais ó a produção aqui, tá logo eles vão ficar chateado porque não tem cama que falta para ter mais que falta para ter mais só pode ter mais um e isso de madeira é esse que eu peguei? não eles estão vindo fazer a festa aqui ai que difícil pegamos fome cadê o meu assado? vai vai recuperando a vida não é? a vida está cheia a energia bom acho que é isso capturamos 5 aqui e e dá para ter 2 e acho que foi nossa não pode morrer assim é sacanagem não está apagando esse fogo em apagou nossa o bicho veio buscar eu é que eu estou sem para capturar se não eu capturava ele tem mais árvore por aqui deixa eu pegar mais uma árvore por aqui ai eu já 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 capturou esse também o que é bom a gente não acha beleza o 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 Acho que é isso, deu pra ter uma ideia Nossa, eu vou falar a verdade Não botava fé nesse joguinho aqui não E me surpreendeu Confesso que Fiquei bem interessado Pra ver o qual é que é Talvez, talvez tenha mais vídeos Não sei ainda, vamos ver né Como Como vai ser Bom, vamos ficando por aqui, é isso aí, valeu Falou Só preciso descobrir agora como salve Falou